Fala galera, baixada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Você que se pergunta o que é baixada, é muito fácil. Você que faz o download de uma música no seu PC ou no seu celular, ela fica como? Fica BA-CHA-DA! Muito ligue! É, esse canal já foi melhor. Antes do final do ano, um novo item angelical será implementado no Free Fire. E vocês sabem, itens angelicais são extremamente raros. Você tem a calça angelical? Gostaria de ter? É claro! Se você gostaria de ter a calça angelical, apoia com like. Se você já tem, é claro que você tem que deixar o like, né doidão? Como forma de... Claro, 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 bem! Uma nova calça angelical tá chegando no game? Manos, nesse vídeo eu pego mestre pela primeira vez jogando Du. Eu sempre peguei mestre jogando solo ou squad, e hoje eu pego mestre jogando Du. Você que quer pegar mestre também, assiste o vídeo todo, porque vai agregar conhecimento, vai agregar estratégias pra você também conseguir pegar mestre em Du. Que hoje é o modo mais fácil de pegar mestre, porque nos squads, infelizmente, estamos encontrando muitos hacks. E é claro, assiste tudo pra você não ficar de fora do novo item angelical que tá chegando no Free Fire. Mas, bora pro vídeo! Essa semana ou semana que vem, será divulgado aí os novos contratados do time, hein? Eita, já? Caracas! Ou? Ou será que não? Agora eu tô com o Claudio. Agora tu tá com o Claudinho? Tô, com a Claudinha. Bora que boro! Nossa, deixei pra ser jogado por último. Com os medroso, né? Tá cagão! Ó, ó! É, tem um lá embaixo, tem um aqui... Não, a gente vai seguir esses, pô, que caíram junto com nós. Ai, meu Deus! Ó, os caras... Ó, tem cara lá embaixo já! Mas eles tão... Tão longe das armas. Eu vou comer tudo! Olha ali, os dois correndo. Tem cara em cima. Acelera. Acelera muito! Acelera e não olha pra trás. Ó, um caiu agora. Tenta comer isso aqui na porrada. Olha, ele pulou. Caracas! Pegou o espaço 12, mas não foi páreo para os punhos de aço. Você não é tão bom assim. Ele não foi páreo para os punhos de aço. Nossa, sou catucadão. Desse, pás, hein? Tem cara aqui embaixo, ó, subindo a montanha. Só que ela não tem arma de ruxo, ó. Arma de longo, ó. Tá ali na tirolesa ali, tá vendo? Tá meadaço. A impressão é minha ou tu tentou roubar a minha SCAR? Nada a ver, irmão. Não, eu esperei para ver se tem que pegar. Ah, aquilo é minha, a arma é minha, né? Eu matei um de cada. Eu não matei nenhum. Tentou uma opção aqui? Vou pegar. Será que os caras não sumiram daqui, véi? Sumiu? Eu acho que eles voltaram. Aham. Nem lutearam. Tô sem giro. Eu tenho só um. Eu ia zoar aqui, mas... Pensei, melhor não, melhor não. Mano, eu acho que deve ter gente lá na zona azul ainda. Tu tem miranha? Olha lá. Tem, tem. Toma, toma. Eu também tenho. Ah, tá. Tem gelo ali, ó. Trocação ali, ó. Eita. Tá na guarita. Guarita. Não. Viu? Tomei um aqui. Estourei o crânio dele. Aba, Marais. Cá. Bora lá. Olha o cara na parte ali. Ai, vou voltar. Vou voltar pra guarita. Arregou. Onde que os caras estão? Ele tá no 1-9-5, cara. Deitei em uma. Caracas. Bagaçando. Tem um carro bugado pra mim aqui. Tá subindo lá no mesmo canto. Nossa senhora. Já vai 6 kills pra conta. 7. Vai vendo. Não, padu... Ai. Ai. Tem mais duas duas aqui. Deitei um. Deitei outro. Deitou os dois? Aham. Era diferente esses duas. Tem Bart aqui. Duas Bart. Muita bola. O que eu vou jogar de Bart? Vai, desce mais. Tá sem gelo? Tô, tô. Tem três aqui. Três. Pegou? Ah, peguei. Tá ligado. Tá de MP5 também. Eu tô. É, muito boa. Cara, na esquerda. Na esquerda, 105. Passou ali na frente. Atrás do caminhão. Deitou? Não, eu só me dei 110 de dano. Nossa, que bala, velho. Que pedrada. Eu pensei, não. Eu posso matar ele de MP5, não. Mas vai ser muito mais bonito se eu estourar o crânio dele de... Nossa senhora. Bart. Estourou. Olha a cara na tirolesa. S. Tá miadão ele. Dei mais de 150 nele. Ai, tá outro aqui. Perdei quando não sai a bala, velho. 31. Nossa, tô meio das costas. Muito tiro das costas. Nossa, não deu nem pra ficar o carro. Nossa senhora. É a partida do mestre. Não tem como. Tô com 11 e gelo. Tô com 3. Pega aqui, ó. Tinha que era no barco. Na... Viu? Não saiu a bala. Que lixo. Deitei ele. Eu dei 120 nele, aí fui... Ai. No miranha demorou demais. É, jovem. Eu tô apertindo o miranha ali. Eu dei. Ai. Ó, vim. Caraca. Quantos de dano já teve. Excelente. Nossa. Caraca. Nossa. Não. Não. Tranquilo. Pô, tinha um morto ali, velho. Enrolei aqui. 9 kills, tropa. Meu Deus do céu. Isso é medo. Engolidão. Engolidão. Eu tinha que ruxar, velho. Não podia perder a oportunidade. Poxa, um presente. Eu me enrolei ali pra subir naquele gelo, velho. Tinha um caído. Só quatro vivos. Fiz uma boa. Dá-lhe cupar no bico. Dá-lhe cupar o quê? No bico. Ah, tu tá aqui, é? É dois solo contra uma duo, eu acho. Nossa. Não saiu meu gelo. Ali é uma duo. Vai, bota a cabeça ali de novo. 100% caturro. O solo tá mais pra esquerda, né? Tá tirando um lá. Tem cara embaixo de mim. Ou não. Ou escutei-se. Eu acho que é ali, ó. Ali é aquele gelo preto, não é não? Ai. Tropa, 10 quilos. Mestre em grande estilo. Nossa. Que pedrada. Que pedrada. Vai voar de miranha, vai. Vai. Caracas. Caracas. Vai vendo. Vai vendo que agora se não for bui... Se não for buiar, eu troco o meu nome. Você tá falando sério? Vai de nível. Que roubado. Ele colocou dois gelos? Não saiu. Meu Deus. Vai vendo. Eu sou brabo. Eu sou brabo. Não dá. Dá-lhe. Mestre com estilo. Aqui, ó. Poste pra foto. Poste pra foto. Bum. Meu Deus. 5. 5.800 de danos. Respeita. Respeita. O cara tava cheio do gelo ali, véi. Não dá. Não dá. Não dá. É os guri. Não adianta. Salve, salve, tropa. Essa daqui é a calça angelical que tá chegando no Free. Faz uma calça angelical na pegada de Dino. O Dino raiz do Free Fire. Olha só os detalhes dessa calça. Você, ficaria feliz se essa calça viesse pro game? Se sim, apoia com o like. E compartilha esse vídeo com algum colega pra ele também saber que a calça angelical tá chegando, bebê. Um novo item angelical chegando no Free Fire ainda esse ano. Eu acredito que ainda esse mês esse item vai chegar. Tamo junto. Não sai sem deixar aquele like baixado. Porque essa semana é meu aniversário. Falhou!